Eu acredito em uma jornada muito mais leve no mercado digital. Eu acredito que você pode ser reconhecida e admirada sendo exatamente quem você é. Nesse momento onde a palavra de ordem na internet é seguir uma fórmula, eu venho te apresentar liberdade. A liberdade de descobrir o seu diferencial para apresentar a sua melhor versão para o mundo. Na busca pelo sucesso e reconhecimento no mercado digital, não ganha quem posta mais. Muito menos aquele que faz 50 stories por dia. A verdade é que só se destaca quem deixa a sua marca por onde passa. Ao contrário do que muita gente pensa, sucesso não é ter uma agenda lotada. Sucesso é você poder escolher quem você quer atender com o seu trabalho e para quem você quer vender. Sucesso é você não ter que ficar correndo atrás de clientes, e sim ser encontrada por eles. E é por isso que eu venho te convidar para a sua nova jornada. O caminho no qual você vai descobrir aquilo que te faz única e te destaca por onde você passa. A sua jornada começa aqui e agora. O caminho no qual você vai aprender. O caminho no qual vocês vão descobrir. A minha maioria na hora vai dizer algo que se enviará-lo. Obrigado.